Agora vamos a segunda parte, né? Vai começar, alô YouTube, alô, né? Cara, ainda não vi tudo o que aconteceu, mas obviamente aí fiquei sabendo das coisas que aconteceram. E aí, velho, pensei muito assim, né, velho? Tipo, ah, porra, velho, que parada foda, né? Porque eu acho que quando você vai fazendo as coisas e acontecendo as coisas, eu sou uma pessoa que eu sempre me emocionei muito e eu sempre acreditei muito, né? Principalmente em tudo que acontece aqui da tribo, porque tem muita coisa e praticamente tudo é orgânico, né? O caso do Lindinho, do Liminha, do BT, do Michel, do velho Vamp, de tudo que acontece aqui, né, cara? A gente sempre tem esse lance de orgânico. Muita gente fala assim, ah, pô, quando me encontro, fala, pô, tal pessoa é assim mesmo, tal pessoa é assim mesmo. E, deixa eu só, e eu falo, cara, tal pessoa é assim mesmo, né, velho? Por mais que às vezes a pessoa fala assim, ah, pô, não acredito e tal. E pra mim eu sempre falo assim, cara, tal pessoa é assim mesmo. E aí eu acho que tem uma parada que eu sempre me emocionei, né, especificamente no caso do Lindinho, porque você constrói, né, cara? A gente projeta e a gente constrói na nossa cabeça, muitas vezes, uma coisa que a gente gostaria, ou imagina, ou deseja, ou sonha que a pessoa seja, né? Você olha e você fala assim, caramba, velho, aquele, né, eu sonho e eu gosto e eu amo aquela pessoa ali que você às vezes na sua cabeça e você fala assim, cara, que rolê, né, que história foda, que rolê foda. Só que, mano, cada um, cada um que eu tento passar aqui todos os dias, é que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua jornada, cada um tem as suas escolhas, cada um tem o seu aprendizado, cada um tem muita coisa pra aprender, pra evoluir e pra crescer na vida. Hoje, eu vejo assim, porra, é óbvio que, de repente, um monte de gente vai falar, vai questionar, vai julgar, vai, porra, mano, vai falar, porra, cara, olha isso, olha isso, como é possível? Cara, eu não vivo esse conto de fadas e eu acredito que muita gente não vive o conto de fadas da vida real. A minha vida é real. O que já aconteceu na minha vida, o que já aconteceu, o que eu já passei, coisas que vão acontecer, que já passaram, eu fico assim, velho, como é que, tipo, hoje em dia, ah, você se surpreende? Eu não me surpreendo, porém, eu acredito e vou continuar acreditando que coisas boas podem acontecer. Às vezes eu vejo pessoa falando assim, tá vendo? Por isso que eu não ajudo, por isso que só existe mentira, só existe enganação. Essa mentira e essa enganação, você fala pra você mesmo que não quer ajudar o próximo, tá ligado, velho? Pra você que vira e fala assim, porra, tá vendo? Olha isso daí, isso daí é pra nos ensinar que a gente não deve acreditar nem ajudar ninguém. Eu não sou juiz, eu não sou, já fui, mas não sou e não quero voltar a ser nem você. Então, eu acho que cada um tem, mais uma vez, as suas escolhas, tem o seu, né, o seu livre-arbítrio. E o que eu tô falando aqui não é uma passada de pano, né? Se você entender, é uma questão muito maior que isso, né? O lindinho, ele vai ter que aprender com isso, ele tomou as decisões dele. E o que fez ele tomar isso ou não, fazer desse jeito ou não, é uma coisa que vai, ele vai ter que conviver. É uma questão muito complicada, ele errou, ele fez um negócio, mas, porra, eu vou virar e falar assim, nossa, você é uma pessoa cruel, você é uma pessoa errada, você é uma pessoa... Não, cara, eu vou continuar amando ele e desejando que ele tire o melhor aprendizado disso, sabe? E ele vai ter que entender e vai ter que conquistar ou reconquistar as pessoas que ele ama, as pessoas que estão próximas dele, a família dele, o bando e todo mundo. É uma jornada dele. Se um dia eu vou continuar e vou conseguir olhar do mesmo jeito que eu olhava antes, eu não sei. Se um dia a Yaya, que é uma pessoa que, porra, mano, tá sofrendo e tá num momento onde todo mundo julgou ela, questionou ela, fez as coisas, tá ligado, velho? Porra, se um dia ela vai conseguir olhar isso e dizer, não sei, tá ligado, velho? Eu espero que ela fique muito bem, sabe? E eu espero, sim, que ele também fique muito bem e aprenda com isso. Eu não vou querer o mal dele, né? Agora, é uma coisa que eu gostei? Jamais. É uma coisa que eu aprovo? Cara, eu não tenho que aprovar nada, tá ligado, velho? Eu tenho que olhar e eu tenho que ser uma pessoa que eu sinta e tenha empatia. Porque nesse momento, vai chegar os donos da moral, vai chegar os donos de tudo, os juízes da internet estão aí. Eu não posso virar e falar assim, porra, cara, eu quero que esse cara se foda. Eu quero que esse cara, sabe, velho? Não é isso que... Não é essa a minha filosofia. Não é isso que eu passo aqui todo dia. Agora, você vai olhar com os mesmos olhos e sentir as mesmas coisas? Impossível, velho. Impossível. Porque a vida não é assim, né? A gente... Eu falo pra vocês, perdoar não significa conviver. E nesse caso, eu não tenho nem que perdoar nada, cara. Eu não sou uma pessoa que tem que perdoar nada, sabe? Não tem... Ah, pô, você perdoa, eu não tenho que perdoar nada. Nesse caso, especificamente, eu não me sinto nem apto pra ser uma pessoa que tem que perdoar ou não. Aí vocês falam, pô, mas a idade, isso, aquilo... Cara, cada pessoa sabe o que ela passa internamente. Quais são os problemas, quais são as barreiras, quais são as dificuldades, o porquê, quais são os medos, sabe? Tem muita coisa que, às vezes, você fala assim, pô, por que que isso? Por que que aquilo? Eu não sei, velho. Eu não sei, né? Eu acho que são coisas tão complexas e o que a gente escolheu aqui, sabe, é viver uma vida real, uma vida verdadeira, na frente das câmeras, sabe? E quando você decide viver uma vida dessa, se você olhar e falar assim, putz, eu vou fazer desse jeito e eu poderia ter feito do outro. Eu vou tomar essa atitude e eu não vou tomar, vou fazer desse jeito aqui. As consequências também vão acontecer, tá ligado, velho? Coisas boas ou coisas ruins também vão acontecer. Então, eu acho que isso daí é uma parada, né? Nada acontece por acaso, sabe? Nada acontece por acaso. Eu sou uma pessoa que, se você olhar todo o histórico, tudo o que aconteceu, todas as coisas, eu sempre acreditei. Você se sente traído? Não, mano. Eu não me sinto traído. Você se sente enganado? Eu não me sinto enganado, cara. O que eu me sinto? Eu me sinto chateado, tá ligado? Eu me sinto como uma pessoa que teve uma desilusão, né? Mas é mais uma entre várias coisas que já aconteceram na minha vida. Agora, isso vai fazer com que você olhe diferente pra outra pessoa? Jamais, cara. Sabe? Isso vai fazer com que você desconfie? Não, porque eu aprendi que cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem a sua vontade de fazer as coisas, o seu livre-arbítrio, as suas decisões. Então, pode ser que você vai criando casca, você vai criando cicatrizes. Hoje, muitas vezes, eu olho e falo assim, caramba, velho. Eu me emociono muito mais quando acontecem coisas boas, porque às vezes eu nem estava mais acostumado a acontecer coisas boas. Então, nessa jornada que a gente vive aqui nesses últimos quatro anos, quando acontecem coisas boas, eu falo assim, caramba, velho. É emocionante. Quando acontecem coisas ruins, parece que eu tenho um mecanismo meu também de defesa que fala assim, caramba, velho. Eu não consigo nem... Já aconteceu tanta coisa que eu não consigo nem explicar. Ah, não consigo, às vezes é um negócio que eu falo, pô, será que é falta de empatia minha? Eu não senti? Aí eu falo assim, mano, não é falta de empatia. Eu já passei por tantas coisas que, às vezes, quando eu descubro que isso aconteceu, ele entra pra uma lista que eu falo assim, pô, mano, que foda, sabe, velho? Mas, dessa vez, eu tenho uma maturidade pra entender e pra não julgar, nem crucificar, nem virar e falar assim, cara, eu te desejo mal, eu não quero você perto de mim, eu não quero que você, sabe, eu quero que sua vida seja uma vida miserável. Ah, não quero... Mano, não, velho. Agora, vai ser igual? Não tem como ser igual. Porém, eu desejo e eu acredito e eu espero que essas coisas que estão acontecendo sirvam de aprendizado pra todo mundo que tá envolvido, né? Principalmente pra Iaiá, principalmente pro Lindinho, principalmente pra galera que acompanha, tribo, bando e todo mundo, né? Eu acho que se a gente ficar, né, não tem muito mais pra onde ir, senão a gente vai ficar repetitivo, né? Mas eu acho que é isso. São questões que o dia a dia vai fazendo, né? O dia a dia vai... Só o dia a dia que vai poder, sabe? É uma reconstrução, é um processo de reconstrução. O erro todo mundo vai cometer. O que você faz com esse erro é o que vai fazer a diferença de mim pra você e de você pro próximo e do próximo pro próximo, sabe? Eu acho que errar todo mundo... Eu já errei várias vezes dentro da tribo. E teve vezes que eu demorei tanto, eu demorei semanas pra descobrir que a galera não tava chateada comigo. A galera tava chateada com os valores e as decisões que eu tava tomando e pra onde eu tinha ido, pra onde eu tava caminhando. Então, essa cobrança e essas questões, esses valores, a gente também vai passando. E não é todo mundo, né? Mas o pedido que eu faço pra vocês é o seguinte, cara. A vida, ela é complicada, ela é complexa, ela é uma jornada. Não tenha uma desilusão, não deixe você achar que, tipo, por causa disso, você não vai acreditar mais em ninguém, você não vai ajudar ninguém, você não vai confiar em ninguém. Saca, cara? Eu acho que nesse sentido, vocês não podem cair nessa tentação de olhar e falar assim, Pô, amanhã, quer saber? A partir de agora, todo mundo é cuzão, todo mundo é safado e eu não vou ajudar mais ninguém, eu não vou fazer mais ninguém, não vou, sabe, fazer o bem pras outras pessoas, porque eu não sei se a pessoa tá mentindo ou não. Cara, é aquela parábola que eu já falei pra vocês do monge, o aprendiz e o escorpião, né? Espero que vocês não associem coisas erradas aqui, é só uma parábola, né? O monge tava andando perto do riacho, tinha um escorpião se afogando, ele foi ajudar o escorpião. E aí, o escorpião, quando ele tava tirando da água, picou ele e caiu de novo na água. O monge pegou, tentou ajudar o escorpião de novo. O escorpião picou ele e caiu na água. Na terceira vez, o aprendiz virou e falou, Porra, monge, você é burro ou o quê? Você tá tentando ajudar alguém e, pô, você tá ajudando o escorpião e o bicho tá te picando? Por que você não larga ele aí? E o monge virou e falou, A minha, a minha vocação e a minha intuição e a minha forma de viver a vida é ajudando. A forma que o escorpião enxerga as coisas é picando. Eu não sei se ele tá com medo, eu não sei se ele tá, sabe, velho, eu não sei se é o instinto dele. Então, eu não vou mudar a minha forma de viver e enxergar a vida por causa da forma que o escorpião enxerga e vive a vida dele. Entende? Então, isso daí é uma coisa que vocês podem levar pra sua vida. Se você mudar por causa do seu jeito, por causa de um jeito de uma outra pessoa, você não tá, talvez, evoluindo ou fazendo o que deve ser feito, entendeu? Então, nessa daí, eu vou continuar tentando ajudar, tentando fortalecer e esperando que a gente evolua. Como uma comunidade, como pessoas que estão querendo bem e por aí vai, né? Eu não acho que o escorpião é ruim. Às vezes ele tá com medo, às vezes ele tá lá pressionado, às vezes ele tá assustado, às vezes ele nem sabe que a pessoa tá tentando ajudar ele. Ele acha que tá chegando alguém lá pra bater nele, pra matar ele e por aí vai, né? Então, são questões duras, mas a vida é assim, né? E vambora!